Música Ele já tá de volta aqui comigo, Marlon Araújo, pra gente comentar o jogo que já aconteceu e que não foi muito bom, né, pra equipe do CRB. É verdade. Boa noite, Bia. Boa noite, Alagoas. O CRB foi até Goiânia e perdeu por 1 a 0. Mais uma vez o CRB joga bem, performa muito bem, mas não consegue transformar em gols o seu melhor momento na partida. E mais uma vez amargou uma derrota e não consegue pontuar pra matematicamente e afastar qualquer possibilidade do rebaixamento. Mas vamos ver como foi esse jogo ontem à noite lá no Oba, em Goiânia. Coloca na tela aí, a equipe do Vila Nova começa atacando, Dentinho finaliza mais longe do gol do Diogo Silva. Aí é o CRB que faz a primeira jogada pelo lado esquerdo, Paulinho Mocelin, chama o zagueiro pra fazer o drible, mas o Rafael Donato corta. Aí a jogada com o Rafael Longuini, batida, foi travada, primeiro lance de perigo real da equipe regateando. A equipe do Vila Nova responde, Souza tenta de perna esquerda, na sobra cai o Nunes, bate, mas o Diogo Silva pega com tranquilidade. Aí a batida da falta, o Elton Cavalho livre, desperdiça, olha o gol que o Paulinho Mocelin vai perder. Passe perfeito do Anselmo Ramon e o Paulinho Mocelin finaliza e o goleiro Tony faz a defesa. Aí já estamos buscando o ataque, a equipe do Vila Nova, no primeiro tempo ainda, olha o Neto Pessoa tenta, mas esse lance já tinha sido paralisado com o impedimento. Aí o Wagner levanta o braço indicando o impedimento. Aí agora no segundo tempo, lance logo aos 20 segundos, pênalti do Elton Cavalho sobre o Wagner, pênalti confirmado. Olha, o Wagner toca primeiro na bola e o Elton Cavalho vem por trás e faz a penalidade. Neto Pessoa vai para a bola de perna canhota no ângulo, Vila Nova 1 a 0, aos 3 minutos do segundo tempo. O time do Vila Nova buscou o gol e conseguiu. Aí na bola parada o Wagner tenta, mas a bola passa por todo mundo e ninguém consegue finalizar. Agora nós vamos ver um momento do CRB. O CRB troca de passes, Juninho Valora vai trocando passes, conduz, acha o Emerson na linha de fundo. O Anselmo Ramon bate, mas bate fraquinho, fácil para a defesa do Tony. O CRB pressionando em busca do gol de empate. Cruzamento do Guilherme Romão, livre, o Anselmo Ramon cabeceia, fraquinho e a defesa do Tony. Agora o lance da bola na trave. Bola para Emerson, negueba, invade a área, bate no porte esquerdo do goleiro Tony. Era o CRB que pressionava, mas não conseguia fazer o gol de empate. Aí a equipe do Vila Nova tenta responder com o Hugo Cabral. Bate, mas bate travado, levando um certo perigo. No finalzinho o Dentinho já vai fazer essa jogada, uma batida forte, defesa do Diogo Silva. No rebote o Souza bate travado e leva um certo perigo para fazer o segundo gol da equipe do Vila Nova. Vila Nova, ainda no finalzinho aí vem o lance da expulsão. 43 minutos, o Dentinho toma o segundo, cartão amarelo. E é expulso, minutos finais para o CRB tentar uma pressão com um jogador a mais. Mas tenta, chega com perigo, mas para no bom jogo que fez o goleiro da equipe do Tigre, o Vila Nova. O Vila Nova comemora bastante, jogadores se jogam no chão, comemorando uma vitória importantíssima. Uma vitória que faz a equipe do Vila Nova se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento. Agora as atenções são voltadas para o CSA. O CSA é que fecha a rodada na próxima segunda-feira. Lugar de azulina no estádio Rei Pelé. O fechamento da trigésima rodada é o CSA enfrentando a Tombense. E já sabe, com jogos que aconteceram na rodada, que mesmo vencendo a Tombense, ele não sai da zona do rebaixamento. Esse é o momento do futebol de Alagoas. Ontem não deu para o galo e agora as atenções voltam para a segunda-feira, onde o CSA é Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro. Já posso contar com você aqui então, segunda-feira? Segunda-feira a gente vai fazer lá direto do Rei Pelé. A bola vai rolar às 20 horas. A gente faz aquela participação, mas na terça-feira a gente conta tudo, quem sabe, de uma grande vitória para que o CSA continue vivo na briga, para sair da zona do rebaixamento, Bia. Então está combinado. Terça-feira aqui para a gente fazer a análise de como é que vai ser essa partida tão esperada. Momento de tensão para a equipe. Tem a tabela para a gente mostrar, Bico? Ah, você trouxe a tabela? É, coloca a tabela para a gente ver como é que está a situação. Olha, o Grêmio já está na Série A, o CRB é o nono colocado, mas tem jogos ainda para acontecer, pode perder até três posições. Então o CRB é o nono com 40 pontos. Pode passar a próxima página da tabela, mas para ser mais rápido, para visualizar o CSA. O CSA é aqui o 17º com 32 pontos, três atrás do Guarani que tem oito vitórias. Mesmo o CSA vencendo e chegando a 35, fica onde se encontra porque o Guarani tem duas vitórias a mais. Se o CSA vencer, vai ficar com uma vitória a mais, mas é o próximo adversário. Então é importante vencer, igualar em número de pontos e na outra rodada no estádio Rei Pelé tentar traduzir o Guarani aqui e sair da zona do rebaixamento. Essa é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que ainda tem jogos para acontecer no final de semana e na segunda-feira com o CSA, Bia. Tá combinado, então. Vamos responder as perguntas agora dos torcedores? Vamos. Vamos lá, coloca aqui na tela. O futebol que o povo comenta. Coloca aí, coloca na tela. Vai lá, Erte. Boa tarde, pessoal do PFC, tudo bom? Já Erte Mello falando. Marlon, uma pergunta aí para você, meu nobre. Como é que você enxerga o momento do CSA para essa reta final aí decisiva, para se manter na Série B? Como é que você enxerga a organização do clube, a estrutura que está preparada? O que é que a gente pode esperar aí, na sua opinião, para esse finalzinho de campeonato? Abraço a todos. A situação é difícil, Erte. A situação é de buscar em oito jogos 50% de aproveitamento. Vencer quatro. Em quem jogou 30, vai jogar 30 rodadas e ganhou apenas seis. Então, é de se preocupar sim, mas acredito na força do torcedor para impulsionar. Jogando ao estádio, no estádio Rei Pelé, ao lado do seu torcedor, é onde o CSA conseguiu cinco das seis vitórias. Então, é importante buscar principalmente esse apoio jogando aqui no estádio Rei Pelé. Coloca a próxima. Marlon, aqui é o Benjamin do Feitosa. Marlon, o que o CSA precisa, Marlon? Passar aí dessa situação para não cair ou, no seu ver, já caiu? Valeu, Marlon? Fala, Benjamin. Não, não caiu, não. Não caiu ainda. Já acabei de falar. O CSA tem oito jogos, precisa de quatro vitórias. Então, o que ele precisa é vencer. E você é importante estando lá no estádio Rei Pelé na segunda-feira. Coloca a próxima. Fala, Marlon. Beleza? Aqui quem fala é o Kaique, torcedor do CRB. Eu queria saber de você o que é que falta para o CRB ter um projeto ambicioso de acesso à Série A e alcançar patamares maiores na história do clube. Valeu, um abraço. É, Kaique, é o time com o maior tempo na Série B. Então, isso tudo tem uma cobrança. O rival, o CSA, já chegou na Série A. O CRB, nessa era de pontos corridos, tem essa pressão. Mas é um time que vem evoluindo. Acho que aprender com os erros dessas últimas duas temporadas. A passada, onde ele teve o seu maior número de pontos em Série B. E é desse ano que ele está fazendo uma campanha sem sustos para tentar buscar no ano que vem, quem sabe, o tão sonhado e esperado acesso. Mas eu acho que não falta ambição. Falta sim um encaixe. É uma diretoria que está apenas no seu segundo ano de mandato. A última, Bia. Vamos lá? Boa tarde, meu amigo Marlon. Aqui quem está falando é o Daniel. Estou aqui na barbearia, brother. Gostaria de saber qual o pensamento do CRB agora para a reta final do campeonato. Aquele abraço, meu irmão. Tamo junto. O CRB, Bia, não cai, não tem mais chances de subir. Mínimas as chances, mas precisa confirmar 43, 44 pontos. Então, para terminar a competição, o maior número de pontos possíveis. Chegar a 43, 44 pontos. O CRB parou em 40 pontos. Vem de três jogos sem vitória. Então, está na hora de fazer as pazes com a vitória, mas o torcedor regateando está tranquilo. Ele sabe que não tem a pressão que o seu rival tem, o CSA, que está na zona do rebaixamento. E aqui a gente cerra o futebol que o povo comenta. Segunda-feira, lugar de azulina no estádio. E o Rei Pelé, contra o marcado na terça, traduzindo tudo o que foi essa rodada, principalmente nesse jogo importante para o CSA. Muito obrigada, viu, Marlon, pela sua participação aqui nessa sexta-feira, trazendo então a expectativa para o próximo jogo do CSA e os resultados do CRB nessa campanha até agora. Importante para quem perdeu aí, não estava acompanhando como é que está a tabela, já ficou bem informado, né? Obrigada, viu? Um abraço, Bia. E até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, Marlon. Pois é, né, minha gente? E aí é importante também a participação dos torcedores aí, mandando perguntas que podem ser a sua daí de casa. Acho que já responderam aí, já fizeram a pergunta que talvez fosse a sua, né, sobre futebol. Marlon aqui sempre tirando essas dúvidas, esclarecendo tudo para deixar você, torcedor, bem informado aí.